Boa tarde, e então faz uma vez de regresso aos diretos aqui no Mercado à Moda Antiga. Estamos com a Fernanda Almeida, uma das artesãs oliveirenses que também faz parte desta festa. Boa tarde, para a Fernanda. Boa tarde. Eu começo a me perguntar uma pergunta talvez óbvia e que tem vindo a ser feita ao longo deste dia e que é, como é que está a correr esta 22ª edição do Mercado à Moda Antiga? Assim, se formos a ver, no ano passado foi muito melhor do que este ano em relação às compras, à venda, porque assim, eu notei muito a falta da televisão, porque no vir a televisão cá, acho que não acatou tanta gente como nos outros anos. Nos outros anos, acho que, não é a certeza, trazia muita gente à feira, pessoas de fora que vinham buscar a sua lembrança para levar para a sua terra de onde viviam. Este ano não, não aconteceu isso. Em relação às vendas, é de uma forma muito baixa em relação ao ano passado e aos outros anos. Mas de qualquer forma, continua feliz por participar nesta feira? Acho que sim, porque assim, é a minha terra e é uma coisa que eu gosto e quero estar presente nisso, não é? Exatamente. E já agora, para quem não conhece, o que é que pode encontrar aqui no seu espaço? Olha, porta-moedas, agendas em tecido, necessaires, fraldas e toalhões, cunhar duplicado, os nomes das crianças dos três, era por onde eu estava, as crianças, todo um bocado de cadros necessaires, camisolas com arte aplicada também, saquinhas também, coisinhas para cabelo, babetes, ainda ninho. Olha, um dia que eu fui para Portugal, entre eu, entrou a vida da Sandra, pelas suas mãos? Tudo pelas minhas mãos e com muito amor, sou a paz esperada por isto. Ok, e as pessoas retribuem esse amor? Assim, em certa altura, retribuiu, porque compram, não é muito, não é aquilo que eu queria, mas, olha, aguardando, e acho que a maneira, a convivência com todos, acho que nós devíamos ser uma família e a associação em si, que estamos ligados à Associação de Artesores de Terras Santa Maria, é fundamental e eles são o mesmo, eu acabo já, que está à frente disto, senhora, dou-vos parabéns pela organização, corre tudo bem, é, portanto, é muito positivo. Muito obrigada, senhora Fernanda, pelas suas palavras, desejamos uma boa continuação desta edição do Mercado à Moda Antiga, assuma este evento, recordo que está a acompanhar este evento desde o dia de ontem e vamos continuar até ao final deste dia. E aí E aí E aí